Os conselhos tutelares cuidam do cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Eles surgiram com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o trabalho realizado pelos conselhos em todo o país é o tema da terceira reportagem sobre os 25 anos do ECA. A mãe de Michele conseguiu na Justiça a guarda dos três netos com idade entre 5 e 9 anos. Em conformada, ela procurou ajuda no conselho tutelar para reverter a situação e conseguiu. Além de provar que estava disposta a melhorar a criação que dava aos menores, ela teve apoio para conseguir vaga para os filhos na creche e na escola. Se não fosse pelo conselho, talvez meus filhos não teriam estado com a vaga hoje para estudar. A conselheira tutelar acompanhou o caso da Michele desde o início e comemora os resultados. É um trabalho que a gente vê que ele não é feito da noite para o dia. É um caso acompanhado há muito tempo e que hoje vem dando muitos resultados bons dentro do conselho tutelar. O caso da Michele se assemelha a outros tantos no país que contam com a participação do conselho tutelar. A figura do conselho surgiu a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora completa 25 anos. Segundo o estatuto, cada conselho deve ter cinco integrantes escolhidos pela comunidade. E neste ano, pela primeira vez, a escolha dos conselheiros tutelares será feita no mesmo dia em todo o país. 4 de outubro. Os conselhos tutelares são os zeladores de direitos humanos de criança e adolescente. Ao mesmo tempo também que eles possam ser chamados de fiscais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sempre que uma criança ou adolescente tem o seu direito ameaçado ou violado, ele vai identificar esse direito e imediatamente ele vai requisitar a rede de serviço aplicando uma medida de proteção. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que deve haver um conselho tutelar em cada município e estabelece o parâmetro de um conselho para cada 100 mil habitantes. Há hoje no país 5.956 conselhos tutelares. E segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, serão 6 mil até janeiro do ano que vem. E vem novidade por aí. A Secretaria de Direitos Humanos desenvolveu um projeto arquitetônico de conselho tutelar. Para que os conselheiros possam ter um lugar confortável para trabalhar, para atender, mas que a criança e adolescente possa se identificar nesse lugar no Brasil como uma identidade, como um conceito. Quando qualquer criança e adolescente passar em frente um conselho tutelar e ver aquele modelo, essa criança e esse adolescente possa dizer, olha, esse é o meu lugar de proteção, esse é o lugar que protege meus direitos humanos. Aos 56 anos, Elisete sabe que um dia vai ter de deixar a função de conselheira tutelar. Mas ela diz que vai trabalhar até o último momento para garantir os direitos da criança e do adolescente. Essa é a minha vida. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa a não ser fazer isso de trabalhar com garantir direitos. Eu quero deixar de ser conselheira e continuar trabalhando com o social. O primeiro conselho tutelar modelo do país vai ser inaugurado em agosto em Canaã dos Carajás, no Pará. A relação completa dos conselhos tutelares com o endereço e telefone de cada um está disponível na página da Secretaria de Direitos Humanos, na internet, no endereço www.sdh.gov.br.